. 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 Piscando, está gravando. Chamei o... É pessoal, estamos só na correria. Caraca, está querendo me dar uma dor de cabeça. Ai, ai, ai... Caraca, está gravando. Caraca... Caraca... Caraca, está gravando. Caraca... Caraca, está gravando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.